Esse é o JAI 23, vamos falar sobre um assunto importante e mais uma atitude também importantíssima tomada pelo Brasil na ajuda humanitária na Turquia. Militares brasileiros já embarcaram, inclusive, não só com toda a sua experiência nesse tipo de atendimento de casos, mas também levando equipamentos, levando suprimentos para auxiliar as vítimas e também trabalharem nesse resgate na Turquia. Realmente é algo muito importante, notícia que repercutiu no Brasil todo e também no mundo todo e tem uma reportagem muito interessante a respeito disso, porque os militares brasileiros, os bombeiros, defesa civil, passam por constantes treinamentos e daí a importância dos treinamentos. Obviamente que ninguém quer que esse tipo de situação aconteça, mas quando acontecer tem que ter gente preparada para atuar e é claro que os brasileiros estão capacitados. Veja só. O Major Heitor explica que a equipe brasileira vai contribuir para agilizar o trabalho de salvamento em estruturas colapsadas, como no caso da Turquia, o que amplia as chances de encontrar sobreviventes. O tempo resposta é primordial nessa situação de desastre, no caso as estruturas colapsadas. Quanto mais rápido o deslocamento, quanto mais rápida a disposição das equipes em campo, maior a probabilidade de sucesso na localização e salvamento das vítimas. Ao todo, 42 pessoas fazem parte da Operação de Ajuda Humanitária à Turquia. Entre elas, 22 bombeiros de São Paulo, 6 de Minas Gerais e 6 do Espírito Santo. A comitiva conta ainda com dois médicos e dois integrantes da Defesa Civil. Quatro cães farejadores embarcam junto para ajudar na localização das vítimas do terremoto que afetou a área de fronteira entre a Turquia e a Síria na última segunda-feira. Além do reforço humano, o Brasil está enviando para a Turquia kits para atendimento médico. E o corpo de bombeiros está levando 5 toneladas de equipamentos para ajudar nas buscas e para sustentar as equipes durante as operações. Nós temos bombeiros especializados em várias áreas da ciência de bombeiro. Entre elas, busca e resgate estruturas colapsadas. Onde a gente tem que acessar uma vítima em um ambiente instável, estabilizar esse ambiente e fazer o resgate da melhor forma possível. Nosso dia a dia é de preparo, de treinamento para atender a população. E agora a gente vai para uma área onde há uma catástrofe e muita gente precisando de ajuda. Obviamente, é um bom trabalho a todos esses militares e com certeza vão contribuir muito para essas vítimas e a nossa solidariedade ao povo turco.